O Rafaão tá chitado, tá BTT, BTT, BTT. Tá tripla. Tá tripla. Tripla. Faca, faca Rafaão! Oh meu Deus, que que é isso? Que que é isso? Ele tá chitado. O Rafaão tá chitado, o pacacoia! Faca, faca Rafaão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Rafaão, vai bundando pra B, vai bundando pra B, Rafaão. Vai bundando pra B que eu vou bangar fora, hein? Cê não chega lá antes. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com, segue a caldo do cachorro. Ô Fly, Fly e Sakata, vamos se abandonar lá? A Fon vai a culpa, Alex, você conta só? Meio, bastante. É, Alex, sério? Ah, não, meio, meio, meio. Meio ruxando, galera, o Rafão tá trono. Voltou um... O Rafão já morreu, mano. Foi o Fly. Xuxa, xuxa, galera, xuxa. Ah, não, tá cheatado esse cara aí. É, ó, é skit, é skit, tá vendo isso? Pode anotar, esse cara tá cheatado. É um hack, cara, é um hack muito forte. Esse cara tá cheatado, tô falando. Ó, por fim, privado. Não, não, vamos jogar, vamos fingir que nada aconteceu. É, vamos jogar de boa. Tirei uma foto contigo no meio, daí, ó. Então, esse cara é firmezo. Então, mas, às vezes ele tá solo, né? Às vezes ele tá pagando de irônia aqui. Eu vou fazer um T na PC, é, quando eu nasce a vida, o que eu faço? Deixa eu entrar uns dois, deixa eu entrar uns dois. Vai aparecer. Capete. Não tem nada, velho. Quer fazer uma bola com os caras? Ah, ele tá parado lá de scout. Quer ter uma fioção nega, mano. Nossa, toma um HS aqui, hein, moleque. Tem meio, tem meio, tem meio. Nossa, velho. Sai o Campanário, sai o Campanário. Vai ser a... Tomou dois tiros de dingo, velho. Mais 15, vai. Tô chegando, polex. Ih, seca. Eu nipo pra direita. Dois. Nossa, é muito bom. Caguei um pouquinho, hein. Meu Deus, mano. Alguém tem preferência? Por acá? Eu aceito. Ou me dá v4 se você quiser. É pitinho? É, eu acho que é lá mesmo, Flá. Não, pode. Bora que bora, hein. Pode fazer, pode fazer, bang. Ai, calma aí, calma aí. Banguei. Nossa, essa foi bem improvisada, até o Admit. Eu admito que foi improvisada, poderia ter dado errado. Tem meio, tem meio, tem meio. Mano, esse cara é muito estranho, velho. Eu tô falando, eu tô falando. Cuidado do Xuxa aí, Flá. Rafa, vou bagar nem pra cê. Não, não, relaxa. Avança lá, confia. Tem um E. Nada. Vou lá, então, B. Tem aqui. Smocou. Vem entrar, vem entrar. Vem pro da bomba. Ah, como é o meu? 10 de vida, 10 de vida. 10 de vida, 10 de vida. É o último. Boa! Você tá cheatado, galera. O que cê tá? Xuxa, eu falei com seu Nip. Pô, cego. Eu tô Nip, eu tô Nip. Ah, cego também, né? É. Tem meio? Tá aqui. Calma aí que eu vou botar uma madeira. E vou matar. Saco. Voltei. Calma aí, ó. Vou smocar uma aqui e eu faço a antena. Vou fazer uma antena. Nossa, eu matei o cara. Ó, vou fazer a antena pra cê, Cacato, quando cê pedir. Pode esperar, pode esperar. Cara, é você que pede, é você que manda, é você que deseja. Pode fazer, por favor. Se quiser abrir na frente, eu tô morto. Nada aqui, nada. Tem meio, galera. Nip, 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 Nip. Nip, Nip, Nip. Nipo. O Lex tá de hack. Eu vi isso. Eu vi isso. Boa, agora, mano. Boa. Linda flaps. Sim, cara. Agora, meu mano. Cara, ele tá elétrico, viado. Cara, ele tá essa hora da noite, tá ligado? Quase falido aqui na... Que é assim que ele chama a gente, cara. Não tem nada de câmera. Só não faz isso aí. Tá agitado. Banha aqui, Renato. Banha aqui, Renato. O que que é isso, cara? Banha aí. O cara tá expondo a generosidade, parceiro. Tá lá, meado. 97, 97, galera. Tá cozinha, Rafaão. Cozinha, cozinha, cozinha. Linda, foda. Eu tava vendo esse Jesus Twitter antigo, mano. Tá que pariu. Eu fui o merda agora. Agora não, né, Rafaão. Toda partida, praticamente, cara. Por aqui, agredir. Ei, Renato. Tá aí, tá aí, tá. Vou esmocar, faz antena lá. Faz antena lá. Faz antena, faz antena. Canta, Renato. Pode fazer? Calma aí. Cê canta. Dois lá, mais dois lá. Três lá, tudo lá, galera. Tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá. Canta mulheres só. Para. Que isso, sacato? Ah, não. Eu tenho, eu tenho flash, sacato. Eu tenho flash, sacato. Sacato tá achado. Eu denuncio, sacato. Pode ser ainda, pode ser ainda, Flá. É, eu também acho. Flá, tá com o kit mais feio do YouTube do Brasil. Nip é meu, nip é meu, nip é meu. Tá com o quê? Deixa eu ver esse kit aí, Flá. O kit mais feio do YouTube do Brasil. Tem interface com alguma coisa chamativa. Vamos pela banana, Flá. Vamos pela banana. O Flá tem a game do Tog Smoke. Vou usar muito. Vou muito. Que pariu. Tem caixão, tem caixão, tem caixão, Flá. Pela, pela, caixão. Nossa, o Flá também. Olha, mano. Olha esse cara, parceiro. Quer guardar o Flá? Eu não. Oh. Valeu, valeu. Mano, esse Cersei é estranho mesmo, né, mano? Ah, não. É curto, velho. Que bosta. Hack, moleque. É curto. Posse. Caralho. É verdade. É. Por um lado, faz sentido essa ideia. Você é algo? Nossa. Boa. Ah, tá chitado. É, o Hack tomou. O Hack tomou um pouquinho. Toma, Hack do caramba. Te beitai, Renato. Uhum. Isso aí. Mais dois, mais dois. Segura ruim. Ah, moleque. Me respeita, caralho. Você é um bosta. Bosta seca. Ó, tá com um fresca aí, colega. Ah, mas eu tô com o Kost. 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 Ah, a volta passada. Tá BTT, BTT, BTT. Tá tripla, tripla, tripla. Tá tripla. Tripla. meu deus do céu viado que que esse maluco fez esse maluco é chitado velho rapaziada o rafão é um amigo meu de nove anos eu conheço esse cara desde 2014 o conhecido na internet e essa amizade transcendeu né pra fora do mundo online dá um ligue nessa gravação nossa no skype de 2014 mano o raf imita de novo lá o cara tu não tá gravando não né tá assim de vagabundo essa vitória é nossa mas aí, será que ele tá chitando ou esse bunnyhop é realmente legítimo? comentem aí, me ajudem a decifrar esse mistério 2mf 2mf, tá os dois, tá os dois smoke aqui tem aqui também olha o que eu vou fazer humilhou 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 oh oh nice 0 barra 7 vai tá tapete, certeza então quem que tá indo pra B agora, vai B bana rafão, buna, buna rafão vai tu forte uuuh uuuh cara é forte demais eu tenho um mob imorto e? pode ser tripla em, pode ser tripla tripla dá uma jeito já vou ficar aqui, vou ficar aqui mais dois cesté construção não cara, você não é, não é tanto vai olha o tep, olha o tep boa boa nem fiz nada, colei, joga muito tá carro, tá carro humilhou rapão, coloca na minha tela que eu vou botar aqui vai, vai, vai another one another one another one ele vai querer essa galizinha cuidado com a copla ai cachorro, você lembra dessa cara aqui? ai, cadê? uuuh caralho eu nunca vou te devolver ela, tá? presente caralho que cidíssimo mano mas ela é da orinha vai é bonita é bonita mano, eu deveria ter pedido de volta antes agora o crime prescreveu ah ai mano bem guys, bem que chegou o momento, hein o momento da vitória, rapaziada ai ai ai, tô indo pega, pega tá em segura, tá em segura tá aqui, tá aqui caiu meu deus, ajuda tchau nitp, 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 nitp nitp, 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 nitp tô cravado, tô cravado ca Solder Cosa, xuxa, xuxa Ai não, eu fui ruim aqui Ai mano, vou dominar a banana, tá guys? Como é que é? Tô com 3 de vida, como assim? Caraca Daí pra mim, é salvo o polex Cuidado, Rafaão Ok, tá smokado lá Deixa eu jogar primeiro aí Calma aí que eu vou pescar o Nip, calma aí que eu vou matar o Nip Ele tá lá, ele tá lá Vou ficar cravado até amanhã Em cima do negócio e dentro do bomb, tá? Em cima daí eu fly e dentro do bomb Nip, nip, nip Pés da areia Nossa, são 4 aqui na... Ai, tá o apartamento Sacato milho Ai, valeu Esse cara ligou, esse cara ligou Esse cara ligou muito Tio, vou passar uma calca que não dê errado, mano, confia Força aí, mech Puxa NF Nip A NF Nip A mesmo, confia Puxa 1 Peguei Nip Quer nipar? Tem AWP aí, Fila Não, não, pra, pra Tá, tá Fiz uma H e vou bangar Tá, bangei outra, bangei outra, bangei outra, bangei outra, bangei outra Vambora Entra aí, bombi, bombi, bombi Bombi e areia 2 Regador, regador Tô com o realm Matou, valorizei agora Ô, ninguém pegou AWP que passou lá no caminho não? Colex, pega aqui, polex, polex Deixa eu jogar primeiro, deixa eu jogar primeiro Por que que o teammate aqui, polex? Fica aí no canto, fica aí no canto Fica aí Eu tenho uma bange pra lá Ele sabe de mim? Fiz uma bange nip Bangei também, bangei uma nip, vou magar outra Vou smocar Smokei, bangaram Guardaram pro empate Passou Ele mirou do polex Ai Bora rapaziada, vamo lá, dá pra gente ganhar Quer ir pro chacau? Bora, bora Mesma calma, fome Mesma calma, meu calma Dois xuxa, dois xuxa Vamos B? Quer ir B? Tem nip, tem nip Passa, passa, passa Vai ter um B, tal Vai ter um B Vou comer cachorro É o de AWP lá, eu acho Eu acho que ele tá, ele tá banana Pelo que eu vi, é smoking Pode plantar, fã Tem que andar bruto, hein, pelas Esse cara Ct, ct, ct Boa, boa, matou, matou, matou Matou, matou Matou Se fecha, Fla Deixa eu jogar primeiro, Fla Pega a informação Cê pega, hein, foi ou não? Eu pego, eu pego Pode ir, pode ir Tá aqui, abriu Foi legal, foi legal Mas eu ainda desconfio desse cara, tá?